Oi pessoal, aqui é a IU e sejam bem-vindos à Elite Clássico do meu povo. Bom pessoal, hoje estou aqui com um novo jogo, uma nova gameplay pra vocês e é o Rei Leão de Playstation. Eu sei que o pessoal conhece mais o Rei Leão de Super Nintendo, aquele jogo difícil pra caramba. Mas pra mim esse é o único jogo que eu joguei do Rei Leão e pra mim ele é um jogo muito, muito clássico. Por isso que eu trouxe ele pra Elite, gente. Bom pessoal, espero que vocês tenham suportado a minha falta nesses dias. Tivemos alguns problemas técnicos, mas já estamos de volta. E hoje a gente vai jogar esse jogo que recentemente eu zerei no meu outro canal lá, né? E eu achei que era uma boa coisa trazer pra cá porque eu não vejo muita gente falando desse jogo. E eu achei ele um bom jogo, apesar de algumas coisas que a gente vai conversar mais pra frente, tá? Bom, não posso esquecer de dizer pra vocês voltarem nos outros dias aqui na Elite. Se você está vindo aqui pela primeira vez no sábado, saiba que nos outros dias da semana a gente tem ótimos gameplays. Tem o Chapola, tem o Esu, tem o Rankino, tem o Owen, tem o Edric, tem o Apollo. Cada um fazendo um jogo diferente, cada um te envolvendo de uma forma diferente. Tá certo, meu povo? Bom, vamos começar aqui com as opções dos jogos. Temos as dificuldades, né? Dificuldade fácil, normal e hard, né? Médio, na verdade, vou colocar no médio. Controle não importa muito, sound, move. Isso aqui, indiferente pra gente, tá? Aqui tem um jogo e aqui a gente tem uma opção que chama Rafiki, né? Olha só, aqui a gente tem alguns mini-games, tá? Mas a gente não vai se prendendo nisso agora, depois. Mais pra frente eu vou explicar pra vocês como vai ser. E vamos começar o nosso gameplay. Play game. E aqui tem uma mecânica muito interessante. Não basta você chegar no fim da fase pra conseguir passar por ela. Você tem que pegar uma porcentagem de pontos em cada fase. Se você não pegar, você não consegue passar, tá bom? Olha lá, 0 de 500 coin points. São tipo umas patinhas que tem, que eu vou mostrar pra vocês. Porque elas fazem a porcentagem da tela, tá? Esse jogo, eu já tinha jogado ele quando eu era criança. Já tinha zerado. Mas eu não me lembrava que ele tinha tantos colectáveis desse jeito, tá? Então vamos lá. Talinha de load básica, meu povo. E a gente tem aqui uma coisa legal. Temos as ceninhas do filme, né? Numa resolução bem menor. Mas temos as ceninhas do filme. Pra quem gosta de Rei Leão. É uma boa pergunta até se fazer. Você gosta de Rei Leão? Já viu? Já assistiu? O que você acha desse filme? Eu acho que ele tem umas cenas muito emocionantes. Mas... A Rafiq tá ali falando. Rafiq é esse, tá? Pra quem nunca assistiu. O que você acha do Rei Leão? O Simba. É verdade, o nome do Rei Leão é Simba, gente. Tanto que o nome do jogo é Simba's Might Adventure, né? A poderosa aventura de Simba. Olha lá, a Pride Rock, né? Que é a... A Pride Rock, eu esqueci como chama em português, né? É... É... Pedra... Sei lá, não me lembro. Aí cada patinha, ó. Vocês podem ver cada cor de patinha. Gente, se tiver muito barulho, são os cachorros aqui. Infelizmente, não tenho que fazer. Esse foi até, inclusive, um dos motivos que eu demorei pra fazer vídeo pra cá. Porque o barulho aqui onde eu moro agora é demais. Mas... É... Patinha verde, um ponto. Amarelinha, dois. Laranja, cinco. Azul, dez. A de vinte é a roxinha. E a colorida, colorful, totalmente loucona, é a de cinquenta. É muito difícil pegar essa de cinquenta, tá? Tem tela que é impossível e você nem acha. Você precisa de trezentos pontos pra completar o livro, tá? Vamos embora. Vamos nessa. Que Simba... Ah, engraçado que eles fizeram um jogo baseado não só no primeiro filme, mas no segundo também. Eu não me lembrava disso também. Eu joguei recentemente, eu... Né? Me dei conta. São os dois filmes, né? No segundo filme, me parece que o Simba tem uma filha já. Bom dia, mestre Simba. Mufasa está esperando por você no topo da pedra. Olha lá. Mufasa está esperando por nós no topo da pedra. Olha a pedra. Então, assim... É... Vão ter coisas pra você fazer na fase mais difíceis. Às vezes vai ter boss. Mas o objetivo principal é pegar o máximo de patinhas possíveis, tá? Ele pula. E ele tem o horrorzinho dele. Tem o rugidozinho. Mini rugido, né? Tá certo. Vamos continuar. Uma coisa estranha que eu achei, ó. Por exemplo. Eu tentei ficar aqui e apertar todos os botões possíveis pra conversar aqui, mas eu não consegui, ó. Tá vendo? Nossa, eu nem sabia o que é isso. Mas eu não consegui falar com ninguém que tá aqui no caminho. Eu não sei se tem um botão específico. Se você souber aí, por favor, nos salve. Ó, eu falei dos coletáveis, ó. É esse de cima. Isso aqui é muito Donkey Kong, sabe? É muito Donkey Kong. Você tem as letrinhas pra pegar do nome. E quando completa, eu não lembro o que ganha. Eu acho que você pode destravar o bônus lá do Rafiki no joguinho. Não me lembro mais. Aqui, ó. Você pode matar eles assim ou com um pulinho. Você pode pular em cima de alguns. Peraí. Gente, esse pulo, ele é muito... Aí, ó. Acertei um. Acertei dois. É muito difícil de acertar, gente. Vocês não têm ideia. Se eu puder ajudar vocês, eu aconselho aí mais com o Raul mesmo. Com o fugido dele, ó. Aí leva dois hits pra matar esse bicho. Tem essa fruta que tem que pegar duas por fase. É sempre fixo. Quantas tem? E vambora. Aqui, ó. Eu não consigo falar com meu pai. Pai, fala comigo, por favor. Credo no fase do pai ausente. Pra quem nunca assistiu Rei Leão, gente, não vou dar muito spoiler do filme, mas o Simba é o príncipe leão, digamos assim, né? No começo do filme, ele é o príncipe leão, né? Ele é bem folgado, bem chato. E a vida vai ensinando ele a não ser tão folgado e tão chato assim. Ó. Tem aquela coxinha de frango que eu peguei, que ela faz com que você cure HP, tá? Não consigo falar com isso também. Ele é o tio do Simba, o Scar. Eu não sou a maior entendedora de Rei Leão, tá, gente? Mas é que eu gostei tanto do joguinho, eu falei, ah, vou levar pra Elite. Ah, o Zazu aqui, ó. Ele dá o checkpoint pra você. E eu não sei se é porque eu... Ah, às vezes pode ser porque eu coloquei no normal, talvez ele seja um tutorial. E no normal acho que não tem tutorial, então talvez seja por isso. Ó, olha como a de 50 tá escondidinha aqui, ó. Isso já é a primeira fase. Vocês imaginam ali pra última, né, como que vai ser. Mas tudo bem. Ó, já estamos pegando todas as letras. Estamos com apenas o A faltante. Checkpoint, ó. Já passamos de 300 patinhas, né? O começo é bem sem graça, a primeira fase, né? Mas um... Plataformer com inimigos que mal podem te machucar. Mas tudo bem. Tá, eu quero muito não tomar dano aqui. Ah, consegui. Raul não chega ali, né? Aí... Aí fala assim, bá. Quer dizer que você pegou todas as letras. 480. Não deu 500 patinhas porque eu não peguei dos animais. Eu deveria ter matado os animais, mas não quis, não. Sou uma pessoa boazinha. Muito bem, mas se você quiser ter poder, você deve ter respeito por todas as coisas que vivem. Olha só. Uma coisa legal do Rei Leão é que ele te ensina várias coisas, né? Tudo que a luz toca é nosso reino. Tudo que a luz toca é nosso reino. Tudo que a luz toca é nosso reino. Ó. De um rei se nasce, se coloca como sol. Uma hora o sol vai baixar na minha vez. E vai subir na sua. Tudo isso vai ser seu. E aquele lugar ali que não tem luz? Você nunca deve ir lá, Simba. É seu pilanço. Ou tem mais que ser o reino que vai se levantar todo o tempo. Tem mais? Simba. Tudo que você vê existe juntos em uma equipe delícita. Como reino, você precisa entender essa equipe. E respeitar todas as criaturas. Olha lá. Ele pede para o Simba respeitar todas as criaturas. Sim, Simba. Mas deixa eu explicar. Quando moramos, nossos corpos se tornam a grama. E a antelope come a grama. E assim... É o ciclo sem fim. É, gente. Pois é. Por isso que a música do Rei Leão é o ciclo sem fim. O Rei Leão é um desenho sobre vida e morte. Sobre os ciclos da vida. De várias formas. Ele mexe com isso de vários jeitos. E por isso que ele é um desenho tão legal. Antigamente, eu achava que os filmes da Disney. Eles tinham uma mensagem muito poderosa. Eles eram bem profundos. Ainda consegui uma patinha só. Aí vai fazer a contagem total das suas moedinhas. Olha lá. Aí a próxima tela foi destravada. E eu peguei duas frutinhas. Tá. Consegui uma rodada grátis lá no Rafiki. Dos minigames. Ah, tá. Quando você pega todas as letras. Vai desbloquear o filme. Para você assistir daquela cena. Vamos salvar nosso jogo. Aqui. Ah, eu não sei se... Bom. Não faço ideia. Talvez aquele seja o meu servidor da live. Não sei. Mas vamos continuar. Olha, aqui eu posso apertar o bolinho e ir para o bônus. Então os cachorros latindo aí vocês ignorem. Tá, gente? Só ignorem. Porque agora vai ter que ser assim aqui. Até eu arrumar uma solução. Tá? Espero que não incomode ninguém. Ah, gente. Que era... Ah, é jogo da memória. Esse aqui é legalzinho. Tem alguns jogos aqui no Rafiki. Não são todos muito diferentões. Assim. Mas são legaisinhos para uma criança. Assim, digamos. Uma criança deve se aproveitar bastante desse tipo de jogo. Então, aqui a gente tem a Kiara. Espera aí. Calma aí. Calma aí. Sai daqui. Aí, pronto. Meu tempo ali está passando. Apareceu um negócio do Windows aqui para mim. Das notícias. Não sei como tirar isso. Se alguém souber, por favor, me ajuda. Mas aí, assim, ó. Tem a gente que achou o Rafiki. Tem que achar o Rafiki de novo. Pumba. Scar. Zazu. Caramba. Estou indo muito mal. Ah, tá. O Zazu está aqui. Yes. Nala. Nala. Onde será que está a Nala? Errei. Feio. Score. I sure am. Nala. Nala está aqui. Nala. Yes. Mufasa. Mufasa. Kolu. Errei. Esse bichinho está aqui embaixo. Kolu. Kolu. Aê. Agora sim. Mufasa. Ah, a Mufasa está lá em cima. Pode parecer bobo, mas é gostosinho de fazer isso. É uma coisa para tirar o estresse. Kulu. Kuba. Esse aqui está aqui? Errei. Feio. Ah, estou lançado muito perto. Pronto. Great score. Muito bem. Vamos bem. Se o jogo está elogiando, então vamos acreditar. Acerto. Vamos continuar a nossa aventura. Essa cena é muito clássica no filme, cara. Nossa. Isso é isso. Nós fizemos. Duas crianças aprontando, né? Eles estão no cemitério de elefantes. Sim. Não é ótimo? Nós poderíamos estar em problemas. Eu sei. Eu me pergunto se os cérebros ainda estão lá. Há apenas uma forma de saber. Vamos lá. Vamos ver. Vai aparecer o babá. Vamos ver. Oh, cara. Nós estamos muito além da fronteira do Prydeland. Olha, o Bananabeak está com medo. É o senhor Bananabeak para você, Fuzzy. E agora nós todos estamos em perigo. Perigo? Ha! Eu vou andar na parte do wild side. Eu vou rir no face do perigo. Oh, 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 oh. Olha lá. Ih, deu ruim. Ele falou, eu rio na cara do perigo. Eu rio na cara do perigo. Olha lá. Agora vai ter que enfrentar as hienas do Graveyard, cemitério de elefantes. Vamos continuar. Isso precisa de 300 pontos. A gente vai pegar 300 pontos. Eu tenho certeza disso. Vocês não? Eu também não. Brincadeira, gente. Esse começo do jogo, vou dar um pequeno spoiler. Depois a gente vai jogar com o Simba adulto. Essas fases em que ele é criança são bem facinhos, porque ele não é muito forte. Ele não aguenta muita coisa, né? Então vamos lá. Vamos começar. Melhor estratégia é pular na, digamos, na cacunda das hienas, tá? Elas não são muito fortes. Então com dois pulinhos você... O problema aqui não são as hienas. O problema são esses bichos que ficam voando. Às vezes tem uns que te dão dano. E é meio difícil saber qual que é e qual que não é. Às vezes tem uns que passam e acabam não te dando dano. Ok. Vamos continuando. Sai pra lá, passarinho. Vai vir pra cá? Eu vou pular em você. Pulei e pronto. Tá resolvido. Tá. Eu vou voltar por aqui pra pegar as patinhas. Pera aí, Simba. Uma coisa horrível desse jogo, gente, é o pulo. O pulo desse jogo. E o modo como você controla o Simba é uma coisa, assim, muito estranha. Por quê? Vocês estão vendo que tá tipo uma jogabilidade meio 2D, né? Um platformer 2D. Porque quando ele tá assim, já é difícil. Quando ele tá no 3D total, tipo, indo pra frente, é horrível, gente. Vocês não tem ideia. Tá. E às vezes tem algumas coisas, igual aquele ossinho que a hiena jogou, só vai dar animação de jogar, ó, quando você entrar na linha de dano. Se você não tiver na linha de dano, não entra a animação. Então, tem que esperar o pássaro. Pegamos. Pegamos uma curinha. Vocês viram como arranca, né? O ossinho arranca um tanto enorme de HP. Tá. Vamos ver. Ela vai esperar eu passar pra ela atirar a primeira vez. Eita. Au. O Simba, ele tem um frame de vencibilidade, tá? Então, várias vezes você pode se aproveitar disso. Ah, não assim, né? Caramba, nossa. Pera, calma, calma, calma. A gente vai ter que pular aqui, ó. Ih, ele não consegue mais subir. Ai, xiii, Simba. Xiii, Simba. Acho que eu consegui uma vida, peraí. Ih, rapaz. Queria tanto ir lá pegar. Será que vai dar? Não tenho certeza, mas acho que eu fiz besteira, hein? Ah, não. Deu sim. Tem hora que ele... Ah, inclusive tem hora que a cabeça dele trava em alguns lugares. Ele não consegue pular. Isso é horrível. Ó, vocês estão vendo tanto de energia que eu perdi. E não consegui pegar todas as patinhas. Aquele negócio ali vai desprender e vai vir atrás de mim. Ali deu o checkpoint pra mim. Então, se eu morrer, tá de boa. Já estamos com cinco vidas. Eita. Muito tranquilo. Pelo menos é o que parece, né? Tá. Esse bicho aqui é o que te dá dano. E aí, bicho, vô? Não quer. Olha só, matei na cagada, cara. Cagada total. Pronto. Aí tem algumas fases que são duas partes, tá? Essa aqui são duas partes. Então, teve aquela parte. Em vez de zerar, você vem pra dentro da caverna agora. Ó, mais um checkpoint. Prutinha. Não esqueça de pegar. Ô, filha do mamão. Só esperando eu passar, amigo. Ó, aqui tem o timezinho pra você passar. Ó. Aí. Simba. Tá quase. Tá quase no Simba. Eu não vou nem pular ali. Vai que eu caio na lava. Isso aqui não é um 100%, tá, gente? É só pra... Pra apresentar o jogo pra vocês. Porque, é... Vão ter alguns momentos que esse jogo vai ficar bastante difícil, tá? Não vou nem me comprometer... Nossa. Eu não vou nem me comprometer a fazer 100%. Tem hora que isso aqui vai ficar bem difícil. Tipo agora, né? Mas ali eu peguei checkpoint, então se eu morrer eu volto dali. Ali tem um A. Hum, acho que era melhor eu ter vindo de baixo, né? Tá. Às vezes pra crescer na vida precisamos vir de baixo. Pega, Simba. Pega. Simba. E agora eu tô com pouquíssima... Pouquíssima HP. E tem que lutar contra esses bichos. E ele... E tem hora que o Simba bate nas coisas. Ah, me curou. O Simba bate nas coisas, mas não toma dano, tá? Ele faz o All, mas ele não toma dano. Pronto. Volta aqui, bola de pelos. Foi o Timão falando no fundo, tá? É... Não sei como que ele... Oh, não. Não é o Timão, não. Eu acho que é uma das hienas, mas tem a dublagem muito parecida. São três hienas. Eu não lembro o nome das duas, mas eu lembro do Ed. O Ed é o mais engraçado. Ah, era esse bicho mesmo. Era a hiena mesmo. Ah, por favor. Ah, sentimos muito. Descobriram que era filho dele. E que o cara é rei de tudo. Você sabia disso? Eu não. Eu não sabia também. Eu sabia. É, pois é. E terminamos a nossa segunda tela. 427 moedinhas. Stumped Unlocked Unlocked Unlocked. É... Ah... Estouro da manada, né? Alguma coisa assim no filme. Eu não lembro como chama exatamente. Pegamos todas as letrizes. Então, destravamos o... O... Filme. E vou salvar meu jogo porque eu não sou boba. Nem nada. Ah, aquele save lá era meu outro save. Era o save da live. Vocês viram que eu zerando o jogo deu só vinte e poucos por cento, né? É um jogo que tem bastante coletável e é bem difícil. Vai ser certo, pessoal. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos da Elite, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês gostem do conteúdo e do ambiente do canal. Um beijo pra todo mundo e tchau, tchau. Tchau.